E voltando com mais um vídeo aqui da Ubiquiti Unify, no último vídeo já vou deixar um card para você aqui em cima, eu adotei os access points U6 Pro e U6 Mesh aqui no meu Dream Machine, no próprio vídeo eu falava que já ia montar a infraestrutura aqui de rede na minha casa, eu tive um contratempo, então vai ser o próximo vídeo onde eu vou fazer a fixação aqui no teto do meu access point, U6 Mesh vai ficar num rack de TV e eu vou fazer a parte de cabeamento, então eu só antecipei o vídeo de configuração da rede básica que eu vou estar mostrando para você hoje, aí no próximo vídeo eu já faço a parte da infraestrutura e finalizo essa etapa de configuração básica, configurando agora os access points, então ainda tem mais dois vídeos para concluir essa série, aí eu começo uma nova série que vai ficar na sequência desses vídeos de fazendo a integração com vários serviços, algumas configurações mais avançadas, então bora aqui comigo executar essa configuração aqui da rede, mudando os endereços IPs do Dream Machine, do Switch PoE e dos access points, então bora para a prática, e bora lá executar a configuração aqui do Dream Machine e da parte de configuração de rede básica, então primeiro pessoal, já vou acessar, utilizando aqui o meu navegador, o Google Chrome, já vou acessar a loja oficial da Ubiquit Unify Brasil, o link vai estar na descrição desse vídeo, na loja você consegue ter acesso a todos os produtos, soluções da Ubiquit Unify, lembrando que a Ubiquit Unify não tem somente access point, tem roteadores, tem switch, tem firewall, tem antenas indoor, outdoor, então tem a solução completa para a sua infraestrutura, não esqueça de acessar a loja da Ubiquit Unify Brasil, cotar os seus produtos, fazer o cadastro e comprar diretamente pelo site, você vai receber aí na sua casa e na sua empresa, todos os produtos que eu estou utilizando aqui, toda a solução Ubiquit Unify, comprei, recebi diretamente aqui da loja, então não esqueça de acessar. Vamos lá então, outro detalhe muito importante, não esqueça de acessar o meu projeto no GitHub, que é o github.com, vai estar na descrição desse vídeo. Para me ajudar o projeto, tem um botão aqui de seguir, do lado esquerdo, segue meu projeto que ajuda bastante a indexar aqui os meus repositórios na pesquisa do Google, e principalmente nesse vídeo. Outro detalhe importante, vou acessar aqui os meus repositórios, que todo o material técnico desse curso está gratuito para você, né? Então vou acessar um repositório que se chama Ubiquit Unify. Muito legal, aqui está toda a documentação técnica que eu estou fazendo aqui do meu projeto, utilizando os equipamentos da Ubiquit Unify. Então vou vir aqui no diretório projeto, e eu já tenho a parte de etapas, então eu estou aqui na etapa 4, agora que é a parte de configuração de rede básica do Dream Machine, do Switch e dos Access Point. Então vamos lá, vou acessar a documentação, lembrando que eu deixo aqui muito bem documentado para vocês, né? Então todo o guia, toda a documentação, todos os links está disponível aqui para você. Então vamos lá, coisas importantes, já vou abrir aqui o meu terminal, e vou digitar apenas alguns comandinhos básicos aqui, né? Deixa eu trazer meu microfone para cá. Muito legal, vou digitar aqui o comando, o ifconfig o amp3s3, por quê? Estou utilizando aqui o Mint, estou cabeado, então só vou mostrar aqui, nem vou colocar o zoom, estou cabeado aqui diretamente no meu Switch, que está cascateado aí no meu Dream Machine. Não estou trabalhando com rede sem fio ainda, porque vai ser a última etapa da configuração. Então vou verificar qual o endereço IP que eu obtive nesse momento. Por padrão, a rede da Ubiquit trabalha com a faixa de P classe C, que começa com 92681 e peguei aqui o endereço IP90 via DHCP do Dream Machine. Outra coisa importante, vou digitar aqui o comando que é o route-n, por padrão, o Dream Machine tem o endereço IP192681.1, ele se torna o seu gator da sua rede. E eu vou digitar aqui o comando que é o resolve, né? Sem com a opção menos menos help, e vamos lá para o final com barra de espaço. Legal? Porque ele já vai falar quem é o DNS padrão. DNS padrão é o próprio Dream Machine, que ele já tem lá um DNS resolver dentro dele. Mas vamos lá, outra coisa agora importante, só vou verificar se eu estou pingando o Google. Então se eu estou pingando o Google, a parte de roteamento, a parte de DNS está funcionando. Muito legal, então CTRL D. Uma parte importante, eu não gosto de trabalhar com a rede classe C, o 92168. Eu prefiro trabalhar com uma classe B, onde começa com o 7216, só que com máscara de classe C, né? Que seria um CIDR barra 24. Então eu vou fazer essa mudança aqui no Dream Machine, porque fica no padrão da minha rede. Você adapta aí para o seu cenário. Então vamos lá. Primeiro eu vou digitar aqui, HTTPS, dois pontos barra barra. Posso digitar o endereço IP aí do meu Dream Machine, ou apenas digitar Unify, né? Porque Unify é um nome lógico do servidor que ele já cria dentro do Dream Machine, ou VIP. Lembrando, HTTPS, tá pessoal? Então vamos lá. No meu caso, repare que ele não reclamou mais do certificado, porque eu já tinha me autenticado antes. Senão vai aparecer uma mensagem aqui, avançado, aí você clica em avançado, não seguro, e ele já aparece aí o login do Unify OS para você se autenticar. Vou me autenticar e já volto. Uma vez autenticado aqui no Unify OS, olha que coisas interessantes. Vou subir aqui a minha topologia, né? Então beleza. Até o momento eu só tenho aqui o meu Dream Machine, que está com o nome Vamond, o meu Switch e os meus dois Access Point, né? Que já faz parte aqui da minha topologia. Primeira etapa, eu vou fazer uma configuração básica do Dream Machine, depois aqui do meu Switch e dos Access Point. Então eu já vou configurar a parte de redes para gerenciar esses equipamentos. Aí o Access Point, depois eu vou criar as redes Wi-Fi bonitinho. E vamos acessar aqui o nosso Dream Machine, né? Já vou clicar nele e nós vamos acessar a parte de dispositivos, né? Então eu estou aqui na parte de dispositivos do meu próprio Dream Machine, né? Duas coisas importantes. Repare que todos os meus equipamentos estão online. Estão com o endereço IP é 926811, né? Então o meu Dream Machine, que é o meu Gator, tem o endereço IP é 926811, o meu Switch final 161 e os meus Access Point 79208, porque eles obtêm endereço via DHCP, né? Então eu vou mudar tudo isso daqui, vou configurar uma rede básica aqui para mim, o meu site básico e a configuração das redes. Então vamos lá. Primeiro, voltando aqui na minha própria documentação no GitHub. Já acessei aqui o meu Dream Machine, agora vamos fazer a configuração. Então na observação eu estou falando que ele trabalha, né? Com a rede 9268 1.0 barra 24. Então nós vamos acessar aí a parte de configuração aqui do Dream Machine. Como que eu vou estar fazendo isso? Vou acessar aqui embaixo, então só diminuir aqui um pouquinho o zoom. Nós vamos vir aqui na parte esquerda, inferior, que é configurações. Na parte de configurações, ainda falta fazer a rede sem fio, mas eu vou vir aqui na parte de redes. Na parte de redes, você pode fazer a criação de vários sites para poder gerenciar aqui também várias redes diferentes. Mas eu vou vir nessa rede padrão, que é a rede que configura aqui toda a minha topologia. Vou clicar nela. E por padrão, o que ele está falando aqui? O nome da rede. Então eu vou seguir aqui a minha documentação. Vou falar que essa rede que eu estou se chama APTO. Poderia ser qualquer nome aí na sua empresa, no seu cenário, no seu negócio. Então eu vou chamar de APTO. O nome do meu router padrão já está determinado como VAMOND. Aqui embaixo, ele fala que ele vai trabalhar com padrão de alto escala da configuração de rede. Então você pode estar mudando isso. Então nós vamos desativar. Eu vou mudar. Então é para isso, para eu poder alterar o endereço IP que eu quero. Então vamos colocar aqui agora um novo endereço IP, que no meu caso vai ser 172.16.1.254. Então o que vai ser o 254? O 254 vai ser o meu Gator agora, o meu Dream Machine. Eu gosto também de trabalhar com o último endereço IP da faixa de rede que eu estou trabalhando, para poder facilitar a parte de roteamento e o conhecimento da rede. E vou trabalhar também com barra 24 aqui dentro da minha topologia. Muito legal. Aqui embaixo ele já vai fazer a configuração do range. Então ele vai falar que o meu IP do Gator é o 172.16.1.254. Meu Broadcast, a quantidade de IPs válidos dentro da topologia. A faixa de endereço IP que ele vai estar ofertando de 6 a 254. Depois eu vou mudar isso, porque eu vou colocar uma faixa maior para poder fazer essas configurações. Mas vamos lá então. Continuando aqui na parte de configuração. Próxima etapa importante é entrar no modo de configuração aqui, avançado no modo manual para você poder mexer algumas coisas. E com isso você tem uma flexibilidade melhor nas configurações de rede. Vamos lá então. Próxima etapa, vou sair aqui do modo automático. Vamos para o modo manual. Primeiro, o tipo da rede, vou deixar o padrão, standard, não vai ser um tipo de rede de convidado. Não vou trabalhar com os filtros de conteúdos para eles. Poderia ser no trabalho ou de família, vou deixar o padrão. Também não vou habilitar o IGMP, o snooping. Então vou deixar o padrão. E outro detalhe sempre importante que eu falo em todos os vídeos. Pô, Robson, é legal habilitar esse recurso? É legal desabilitar aquele recurso? Ó, acrescenta isso, modifica isso, porque fica bom você fazer isso na sua rede. Comenta nesse vídeo, manda lá no GitHub todas essas sugestões. Aí a gente vai aperfeiçoando aqui a documentação e agregando isso no projeto. Mas vamos lá. Também vou trabalhar com o padrão do Multicast DNS, mas aqui embaixo é o DHCP. Então no DHCP é importante. O modo dele vai ser DHCP Server, ele poderia ser um DHCP Relay ou não ter DHCP, caso você já tenha um DHCP na rede. Só que aqui embaixo ele vai falar o range, que você vai trabalhar. No meu caso, o meu range vai começar de 100, tudo bem? E eu vou trabalhar até 200. Então vou trabalhar com uma faixa aqui, que basicamente dá 101 endereços IPs. Para uma casa é muita coisa, tá? 101 dispositivos e tudo. Porque lembrando que tem um leasing do DHCP, depois ele vai ofertando. Outra coisa importante aqui, também vou trabalhar com o DHCP, o Guarding. Vou deixar o padrão. E você tem aqui o gerenciamento do serviço do DHCP. Aqui eu só vou mostrar, mas eu vou trabalhar com a parte padrão. Ele fala DHCP DNS Server, você pode habilitar ou não, vou deixar o padrão. DHCP ou Defogator já vai pegar automático aqui do meu Dream Machine. Posso fazer um leasing em segundos. Então o padrão, 86.400 segundos é o padrão. Você pode falar o nome do seu domínio local. Então o nome do meu domínio local, eu já vou até mudar aqui, porque eu trabalho com domínio. Eu vou criar um domínio aqui dentro, chamado apto.intra. Por aqui você poderia colocar o nome do seu domínio, que você está trabalhando dentro da sua infraestrutura. Você pode passar mais algumas opções, 43 aqui, para o próprio DHCP. Habilitar o DHCP Server aqui também, que é o DHCP Server, não, desculpa pessoal. O NTP Server, que é o servidor de data e hora. Trabalhar com boot para poder pegar imagens com tempo. Algumas opções do WPAD, para ele já configurar o PROX aí nas máquinas. E o TFTP. Então isso daqui a gente também não vai estar mexendo. E a parte do IPv6, eu vou deixar para uma próxima etapa. Então pessoal, para poder habilitar aqui também as opções do IPv6. Mas não vai ser o caso nesse momento. Então toda vez que você configura, tem um botão aqui do lado de aplicar as configurações. Então vamos lá, vamos aplicar essas configurações. Um detalhe importante, que vai acontecer daqui a pouco, a própria configuração de rede que nós estamos trabalhando aqui no Dream Machine, você vai perder, porque eu estava na rede 192. Agora eu estou na rede 172.16. Então repare que não tem nenhum leasing aqui, não tem nenhuma configuração, porque agora todas as configurações mudaram. Então o que eu preciso fazer? Vou vir na minha placa de rede com fio, vou desativar ela e vou ativar. Se você está no Windows, pode digitar lá o comando, por exemplo, ipconfig barra release, ipconfig barra renew. E vamos ativar aqui minha placa de rede e vamos ver se agora obteve o endereço IP de novo aqui, na nossa faixa que eu alterei. Então vou voltar aqui para o meu terminal e vamos digitar novamente o comando, que vai ser o ipconfig na minha interface de rede mp3.s3. Então olha que legal, já mudou para o endereço IP 172.16.1.140, que ele já fez a oferta. A oferta dele é meio aleatória, não é tudo certinho. Vamos verificar aqui o meu router-n. Então já mudou o meu gator para 172.16.1.254 e o resolve CLT aqui. Então vamos aqui para o final, para ele verificar se já mudou também o DNS. Então repare que já colocou o meu domínio apto.intra aqui no meu DHCP. Então o Q de kit e beleza. E vamos verificar se está pingando o Google, se está navegando. Pronto, nova rede configurada. Então já está tudo ok nessa etapa. Vamos lá então. Próxima etapa eu fiz aqui o DHCP, a parte de range. Não trabalhei com IPv6 e apliquei as configurações. Um detalhe importante que eu acabei de mostrar para vocês, depois que você altera as configurações de IP, desativa a placa de rede, ou dá um ipconfig, um iprelease, um iprenew, para ele poder obter os endereços IPs. Então vamos lá, vamos voltar aqui no meu Dream Machine. Só vou pressionar Ctrl R, como eu estou indo com o nome Unify Network, então ele já mudou o DNS, então não preciso mudar a IP. Então já está aqui tudo certo no acesso ao meu Dream Machine. Outra coisa importante, a gente vai voltar nas configurações de rede para poder verificar algumas coisas que já está habilitado lá. Então vamos lá, na parte, se você vir de novo aqui, configurações, network. Então aqui embaixo, o que eu tenho? Nas configurações globais de rede. Repare que o Multicast DNS já mudou para o APTO. O IGMP, o Snooping, não está habilitado aqui para o IPTO. Configurações aqui globais, da parte de switch. Então o DHCP Snooping está habilitado no meu próprio switch. O Jumbo Frames eu não vou estar habilitando. O controle de fluxo também não, nesse primeiro momento. E o Spunny Tree é legal trabalhar com RSTP, para ser rápido a parte da convergência. Não vou trabalhar com os protocolos 802.x control, habilitado. E exclusão de switch também não, porque aqui você poderia excluir qual switch você não quer que aplique essas configurações. Então essa parte, tudo ok. Show de bola. Vamos voltar aqui em dispositivos. Vou pressionar ctrl R para poder atualizar aqui a página novamente. E a gente já pode perceber que todos os equipamentos já mudou para a faixa aqui. 1, 7, 2, 16, 1. Então show. Nós vamos lá então, continuando. Então essa etapa aqui já está, beleza. Agora vamos alterar as configurações de rede do switch POE. Por quê? Uma vez que você altera aqui a parte de rede, é legal mudar. E todos os equipamentos de rede, pessoal, sempre, hein? Sempre. Endereço IP estático. Eu não coloquei ali, mas é uma regra. Tanto o Gator como o switch Access Point coloca endereço IP estático dentro de uma faixa de rede de gerenciamento. Então vamos lá. Vou vir aqui na minha parte de topologia. Vou clicar no meu switch, né? E vou vir na parte de configuração. Então trazer esse daqui para cá, né? Então na parte de configuração, vou estar escrevendo aqui o nome do meu switch. Vou chamar de UWS, né? Abreviação de Unify. SW, né? Não seria WS, seria SW. Vou até alterar se na minha documentação estiver errada. Deixa eu ver aqui se eu coloquei o nome dele, né? Então depois só vou alterar aqui porque é o SW. Que seria a abreviação de Unify Suite, né? Então aqui do meu próprio apartamento. Na parte de screen não precisa mexer muito. Na parte de serviços depois, né? Vai ser gerenciado aqui pelo próprio rede que eu criei do meu próprio Dream Machine. Então as configurações padrão. Mais para frente eu vou habilitar o SNNP nas configurações. Mas o importante é a rede aqui, ó. Então na parte de rede ele está usando o endereço IP via DHCP. Não. Não é legal. É legal você colocar o endereço IP estático. Na minha documentação eu vou determinar que os meus switches vão trabalhar no endereço IP a partir de 172.16.1.50. Então se eu tiver switches 50, 51, 52, 53, vai ser nessa faixa de switch. E os meus access points eu vou colocar na rede 60. Então 60, 61 e assim sucessivamente. Então vamos lá. Então o endereço IP vai ser do modo estático. O endereço IP do meu switch vai ser 50. Posso colocar aqui um DNS preferencial. Ainda vou jogar para o meu Dream Machine. Que no meu caso é 172.16.1.254. A máscara de rede padrão. Já tinha até digitado. Vai ser aqui o padrão 255.255.255.0. Não vou trabalhar com servidor DNS alternativo. Poderia colocar um do Google. Mas não há necessidade. E o meu Gator aqui é importante. Que também vai para 172.16.1.254. E o sufixo do DNS também eu vou trabalhar com apto.intra. Que é o sufixo que eu estou aplicando aqui dentro da minha infraestrutura. Fez isso. Parte de gerenciamento. Aqui a gente não vai trabalhar com configurações, localizações, ULR. Também já está aqui tudo ok. Então essa é a configuração básica do switch. Vamos lá. Vou aplicar essas configurações. Daqui a pouquinho ele vai aplicar aqui no meu próprio switch. Daqui a pouco ele já volta com o endereço IP dele. E tudo configurado. Muito show. Enquanto ele vai aplicando aqui. Porque ele está lendo as informações. Voltando aqui na minha documentação. Então depois só vou alterar aqui o nome. Então eu já fiz as configurações do switch. Próxima etapa agora que é importante. Eu não coloquei aqui. Mas eu já vou até executar nos meus access points. O procedimento também vai ser o mesmo. Vou colocar depois. E finalizo aqui com as configurações da internet. Então vamos lá. Depois que a gente faz a configuração. Vou pegar primeiro aqui o meu U6 Pro. Então vamos lá. Vou vir na parte de configuração. E o nome dele eu vou chamar sala. Tudo bem? Porque ele vai ficar aqui na minha sala. Basicamente. As configurações vou deixar padrão. Ainda não vou mexer em nada. Ainda na parte de rede sem fio. Tudo bem? Não vou fazer nenhuma configuração de banda. Aqui certinho. Na parte do LED deles. Na parte de serviços. De novo. Que vai ser do próprio APTO. Que está dentro aqui do meu site. Mas na parte de rede sim. É importante também setar os endereços IPs. Do seu access point. Isso daqui também é legal. Porque aí você já deixa configurado. Tudo certinho na sua rede. Então também vou trabalhar com endereço IP estático. Então vamos lá. O primeiro endereço IP do meu primeiro access point. Vai ser o 60. O preferencial DNS. Também vai ser 172. D6. 1. 2. 4. Máscara de rede também padrão. 255. 255. 255. 0. Não vou trabalhar com alternativo. E o meu gator também é 172. 161. 254. E o meu sufixo é também APTO. Ponto intra. Parte de gerenciamento também fica aqui tudo padrão. E vamos aplicar. No meu mesh. Então vamos lá. Já fiz esse daqui. Legal. Agora eu vou vir aqui no meu mesh. Meu mesh também. Ele vai ficar. Vou colocar aqui as configurações dele. Não vai ser na sala. Vai ser aqui no quarto. Porque eu vou estar instalando ele no quarto. E as configurações também de rede. Vai ser no modo estático. Só que esse daqui. O endereço IP vai ser 61. Porque o 60. Já é o equipamento que eu vou estar trabalhando. Especificamente aqui. Do meu U6 mesh. Aí depois o outro da sala. Vou estar mudando. Então vamos lá. Só que aqui é 172. Então eu acho que eu devo ter errado no outro. Está vendo aqui? Eu coloquei um 9268. 1,50. Está errado. Então eu vou estar mudando. Então vamos lá. 172. 1661. Beleza. E nosso prefixo DNS vai ser o nosso próprio Gator. Ali também. Se você for parar e pensar. Tá pessoal. Deixa eu só pegar aqui e clicar. Seria também um bug no site. Ele não deveria deixar. Por exemplo ali. O DNS tudo bem. Mas o Gator e o IP está fora da faixa. Não deveria deixar. Mas está valendo. Então vamos lá. Aqui ó. Repare que ele até deu um erro. Também na hora do adotar aqui. O meu próprio switch. Depois eu vou estar verificando o porquê. Mas vamos lá. Vou estar mudando agora aqui o endereço IP. Então a máscara é 255. Beleza. E alternativo não. E o meu Gator vai para 172. 161. E o meu sufixo também. Beleza. Então serviços. Gerenciamento vai ser tudo a mesma coisa. Não vai mudar nada aqui. E aplicar. Pronto. Então vou voltar aqui no meu. Que estava errado. Deixa eu só ver ali 172. Ele está aplicando ali as configurações. Deixa eu só atualizar aqui a página. Para poder alterar e mudar. Aí depois eu vejo o que aconteceu de erro. Ali nos meus equipamentos. Principalmente nesse daqui. Então vamos vir aqui o da sala. Porque se eu não me engano. Eu tinha colocado errado. Então deixa eu só voltar aqui. A parte de Network. Aqui é um 172. Então eu vou já colocar correto. 172. 161. 60. Pronto. Porque aí fica tudo dentro das faixas certinho. E legal. Pronto. Deixa ele fechar. Fechar. E nesse momento agora. Só pressionar aqui também. Control R. Para ver se ele já está atualizando aqui. Todas as configurações. E vamos lá. Só aconteceu um bug aqui. Meio estranho. Eu perdi a adoção aqui do meu switch. Do meu access point. Aí eu fiz um reset. Dei uma pausa. E voltei agora. Repare que ele está adotando aqui. Novamente o meu access point. Então só vou mudar o endereço IP dele. Da forma correta. Então eu só dei um reset nele. Para ele poder voltar. E vamos lá. Então esse daqui eu vou chamar da sala. Que é as configurações aqui da minha sala. E vamos descendo aqui na parte de rede. Então vamos para a parte de endereço IP estático. Só que o endereço IP desse access point vai ser o 60. Legal. Porque o 61 já é o do meu quarto. O DNS preferencial vai ser o meu Dream Machine. Minha máscara de rede também padrão. Não vou trabalhar com alternativo. Meu gate é no 72161254. E o sufixo aqui é o apto.intra. Beleza. E aplicar. Pronto. Então o que nós já temos aqui. Vou fechar. Agora todas as configurações de rede aqui dos meus equipamentos. Já está alterado para os nomes. Correto. Que eu vou estar trabalhando. Meu Dream Machine eu dei o nome de Valmond. Agora o meu USW. O apto. Que é o meu switch. O quarto. Que vai ficar ali o meu U6 Mesh. E agora a sala. Que vai ficar o meu U6 Pro. Os endereços IPs agora tudo de forma estática. Daqui a pouquinho. Já mudou. Agora todos na sua faixa. Na faixa. Está ali com o endereço IP50. Meus access points 60 e 61. E tudo configurado também estático. Então. Essa etapa. Está ok. Vamos lá então para concluir. Depois eu vou deixar essa documentação também. Aqui no meu GitHub dos dois access points. E para finalizar. Eu vou mexer aqui só um pouquinho. Nas configurações de internet. Então vamos lá. Dar uma olhada como que é. Aqui nas configurações do seu próprio Dream Machine. Vamos em configurações. E na parte de internet. O que nós temos importante aqui. Só tem a configuração padrão. Que está obtendo o endereço IP. Da minha operadora. Que é a Claro. Então vou clicar. Por aqui ele vai falar qual é o nome. Então vou chamar aqui o nome. De Claro. Deixa eu dar o nome aqui. De Claro. Traço APTO. Que vai ser a conexão que eu tenho. Aqui na minha rede. Deixa eu até verificar. Se eu coloquei nesse nome aqui. Aqui está como Claro Net. É até melhor. Porque Claro e Net. Teoricamente é tudo a mesma coisa. Então a configuração aqui. É no meu Dream Machine. Está na porta 9. De One. As configurações de velocidades do ISP. Essa daqui foi determinada. Utilizando o Speed Test. Então é a configuração padrão. Depois você pode aumentar. Diminuir. Ou deixar o padrão. Que a sua operadora fornece. Uma coisa importante. Aqui ó. Nas minhas configurações. Eu não vou mexer na parte avançada. Tá pessoal. Então é no modo avançado. Onde você pode colocar aqui. Habilitar VLAN. MAC Address. Clonar um MAC Address. Um Smart Kills. DNS Server. Auto. Plug and Play. Então você pode mexer em bastante coisa. Principalmente aqui na parte do IPv6. Que eu vou fazer depois. Porque eu não peguei o prefixo da minha operadora. A Claro fornece IPv6. Então eu vou deixar aqui só o padrão. E já vou aplicar essas mudanças. E vamos lá. E aplicar. Show. Outra coisa agora que é importante. Descendo aqui um pouquinho. Ele está dizendo que na porta 9. É onde que está o meu link. Então é na Claro Net agora que está configurado. Se eu tivesse um backup. Habilitaria aqui. Outra coisa legal é habilitar também a parte automática do Speed Test. Então eu vou estar habilitando ela. Beleza? Então só descer aqui um pouquinho. Que tem hora que ele nem aparece ali para mim. Legal. Então vamos lá. Vou habilitar ele no modo Schedule. Para ele rodar diariamente. Só que eu vou colocar aqui o teste a partir sempre da meio dia. Então o horário você pode estar escolhendo. Que hora que você vai querer executar o teste aqui. Do Speed Test. Vou colocar meio dia para ele poder testar aqui as conexões. Tudo certinho. E depois aqui no final aplicar as configurações. Pronto pessoal. Então o que nós executamos aqui nesse primeiro momento. Vamos voltar aqui para o nosso Dashboard. Deixa eu habilitar aqui a atualização das minhas configurações. E a partir desse momento agora vamos trabalhar. O que é importante? Vamos voltar aqui. Duas coisas importantes. Verificar se eu estou navegando na internet. Se estou pingando. Beleza? Repare que está pingando. Já está tudo ok. Daqui a pouco ele vai começar a gerar o tráfego novamente. Porque a gente mudou a rede. As configurações aqui. Tudo certinho. Daqui a pouco ele já volta. Já obtendo os novos dados que eu tenho de configuração. Na minha topologia agora. Estou com os meus equipamentos. Vamos vir na parte de dispositivos. Então todos estão com endereço IP. E os meus clients agora também estão obtendo endereço IP. Na faixa 172.16. Então depois a parte de gráficos. Que a gente vai estar analisando. E também a parte do Wi-Fi. Que vai ser a próxima etapa. Então a gente conclui agora com essa configuração. Tudo ok na parte de redes. Aí eu vou para a infraestrutura. E finalizo as configurações da rede. Sem fio. E para concluir. Não esqueça de acessar o meu canal aqui do Bora para a Prática. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.